Olá, boa noite e sejam muito bem-vindos. É hora de ficar bem informado no SBT Brasília 2ª edição. Hoje você vai ver. Polícia prendeu há pouco o homem que tirou a vida da própria esposa com um tiro no gama. STF derruba decretos sobre armas e proíbe a compra motivada apenas por interesse pessoal. Polícia militar suspende o concurso e tem cinco dias para fazer mudanças no edital. A empresa de saneamento vai ter de devolver mais de 40 milhões de reais ao GDF. Essas e outras notícias eu sou Anne Guerreiro e te mostro a partir de agora. O nosso jornal já está no ar. Agora é lei. Homens e mulheres que exerçam a mesma função devem receber um salário equivalente. A medida foi sancionada hoje pelo presidente Lula e a repórter Natália Frué acompanhou essa movimentação e explica pra gente. Natália, boa noite pra você. O que mudou então na CLT quanto a essa questão da igualdade de salário? Oi, sou Anne. Boa noite, boa noite pra todo mundo. Pois então, houve uma mudança na CLT e agora aquele empresário que descumprir, ou seja, pagar um salário maior pro homem, menor pra mulher, que estejam na mesma função, ele poderá ser multado em até 10 vezes o valor do salário maior. Além disso, esse trabalhador, ou a trabalhadora, aliás, que se sentir diminuído em função dessa diferenciação, poderá ingressar com ação na justiça pedindo danos morais. A lei foi sancionada hoje pelo presidente Lula, horas antes dele embarcar para a Argentina. Lula fez um discurso dizendo que havia, tem muita gente falando que existe uma dúvida sobre se essa lei vai pegar ou não e que essa lei vai pegar sim porque o governo, ele fez um apelo, disse, para as mulheres que acompanhavam a cerimônia para que elas cobrem do governo, para que o governo faça fiscalização e aplicação para aplicação dessa nova legislação. O Ministério do Trabalho e também o Ministério das Mulheres terá um canal de denúncia para aquelas mulheres ou quem, por algum motivo de raça, de idade, de origem, se considerar numa situação de receber um salário menor na mesma função, poderá acionar esses canais também para que o governo, então, acione o Ministério Público e aí essas empresas possam ser punidas e multadas. Soane. Obrigada pelas informações, Natália. Boa noite. Conviver com a poeira e buracos não é nada fácil e essa tem sido a reclamação dos moradores da colônia agrícola Águas Claras. Muitas famílias estão com problemas respiratórios. O motivo, acreditem, são obras paralisadas. Tayane Mello. Imagina sair de casa e se deparar com toda essa poeira. A sensação de respirar aqui é terrível, sem contar a sujeira que fica nas roupas, calçados e até dentro das casas. É isso que os moradores aqui da colônia agrícola Águas Claras têm enfrentado desde o mês de abril, quando a obra foi paralisada. Eu estou usando remédios também para tosse, direto, porque aqui está demais, muita poeira. A Ana Cláudia não é a única que tem enfrentado problemas de saúde na família por causa da poeira. O Éder está na mesma situação. Toda semana ele precisa levar o filho ao hospital. Por conta de questões respiratórias, e isso tem levado, além do custo de remédios, o tempo e essas coisas todas, a gente tem se sentido muito prejudicado e abandonado pelas entidades públicas. A revolta dos moradores é com uma obra que pretendia fazer a rede fluvial e a pavimentação da via, que chegou a começar, mas 30 dias depois paralisou. Além da poeira, ainda há uma grande quantidade de buracos. De acordo com o Hélio, os prejuízos com mobilidade e economia também afetam toda a vizinhança. Nós temos notícias de motoristas de aplicativo que já não têm interesse em deixar os moradores no seu local de moradia, pela dificuldade de acesso aos buracos, as condições péssimas aqui da própria rua. A prefeita comunitária recebe diariamente diversas reclamações dos moradores. Não somente pelos prejuízos materiais que estão tendo, mas os prejuízos com a saúde, que já chega a ser uma questão de saúde pública. Idosos com 78 anos, crianças com problemas pulmonares, e que a poeira tenha atingido a todos. Cadê a obra? Por que parou? A gente quer a resposta do governo. Nós procuramos a Secretaria de Obras, que informou que os serviços foram interrompidos por causa de um ajuste no contrato com a empresa responsável pela obra. Mas avisou que os trabalhos já recomeçaram. O investimento na região é de 18 milhões de reais e nós vamos continuar acompanhando o caso. A Sustentare deve ter de devolver aos cofres públicos do DF mais de 40 milhões de reais. A empresa teria recebido os valores de forma indevida. Vamos conversar com o repórter Fernanda Sete, que tem as informações para a gente. Fernanda, que ações a Sustentare teria cumprido? Explica para a gente. Boa noite, Soane. Boa noite a todos que estão nos acompanhando. Bom, a Promotoria de Justiça de Defesa do Patrimônio Público e Social, a PRODEP, obteve informações de segunda instância que confirma irregularidades no pagamento, viu? De pagamentos feitos pela SLU, a empresa Sustentare e Saneamento. Com isso, a Sustentare terá que devolver aos cofres públicos mais de 42 milhões de reais. Em 2012, a Sustentare assumiu o contrato que a SLU havia firmado com a Delta Construções, que foi reincidido por irregularidades. Em 2019, foi ajuizada uma ação civil pública após a Controladoria Geral do DF e a PRODEP confirmarem irregularidades no pagamento. Olha, pelo contrato, a Sustentare deveria apresentar veículos fabricados no ano de 2012. Mas isso não aconteceu, o que levou o pagamento a mais de mais de 9 milhões de reais, tá? E o número de varredores também de ruas contratados foi menor que o previsto. Mas não houve desconto. Nesse caso, o valor pago a mais foi bem maior que 24 milhões de reais. Então, a Sustentare terá que devolver esse montante de 42 milhões aos cofres públicos. A empresa vai recorrer da decisão. Eu volto com você, Soane. É isso, né, Fernanda? Não cumpriu, não recebe o recurso. Obrigada pelas informações. O Ministério Público determinou que a Corregidoria da Polícia Militar investigue a atuação de PMs durante protesto de enfermeiros na esplanada dos ministérios. A suspeita é que os policiais teriam agido de forma violenta ao conter um dos manifestantes. Mostra alguns policiais militares empurrando o homem no chão e logo em seguida jogando spray de pimenta contra ele. De acordo com a PM, o homem teria descumprido uma ordem policial de ocupar uma das vias da esplanada e teria empurrado um policial enquanto participava do ato de enfermeiros a favor do piso salarial. Durante a manifestação, os enfermeiros reclamaram da ação da PM. Na hora que o colega chegou pedindo para que o carro não se aproximasse, o policial puxou o colega, entendeu? No que ele puxou o colega, já começou agindo com spray de pimenta, nós recebemos spray de pimenta no rosto. O colega foi praticamente espancado. De acordo com a PM, o homem não é enfermeiro e mora no Rio Grande do Norte. Ele foi conduzido à 5ª Delegacia de Polícia e autuado por desacato e desobediência. Os enfermeiros estão em greve desde o dia 30 de junho. A categoria quer evitar que no STF os profissionais percam direitos já adquiridos. A lei prevê piso nacional de R$ 4.750 para os enfermeiros, R$ 3.325 para os técnicos em enfermagem e R$ 2.375 para auxiliares e parteiras. O sindicato confirmou agora há pouco que vai suspender a greve até quarta-feira, quando vai negociar uma proposta com o governo federal. Golpe na cidade dos automóveis. Uma mulher de 37 anos é suspeita de praticar estelionato contra mais de 30 clientes. Quem conta pra gente como funcionava o esquema é o repórter Maicon Leão. O caso começou a ser investigado em fevereiro, quando seis pessoas procuraram a delegacia. Hoje já são 38 ocorrências. A polícia cumpriu mandados de busca e apreensão na loja que fica na cidade do automóvel e na casa da dona, de 37 anos, apontada como a suspeita do crime. De acordo com as investigações, o golpe funcionava da seguinte maneira. As vítimas eram localizadas por sites e aplicativos de vendas de veículos. A suspeita entrava em contato, se apresentando como proprietária de uma loja de veículos e dizendo que já tinha o comprador ideal para o veículo. Convencia a vítima a ir até a loja e lá ganhava a confiança. Conseguia ficar com o veículo em alguns casos, até mesmo que o proprietário já assinasse o documento de transferência sem nem mesmo receber pelo carro. Em alguns dos casos em que os veículos tinham débito, a mulher convenceu os proprietários a fazer transferências com o valor dessas dívidas, mas nunca sequer pagou os débitos ao Detran. Esses clientes nunca recebiam o dinheiro do seu veículo, em que pese ela, às vezes, até concluir a venda para terceiros, ela ficava com o dinheiro, mas não repassava para o real proprietário do bem. Segundo a Polícia Civil, a dona da loja que confessou o estelioneto já tem um histórico de crimes. Se condenada, ela pode pegar 36 anos de prisão. Agora a investigação continua para verificar se há outros envolvidos, outros comparsas e o destino do dinheiro para poder ressarcir um pouco o prejuízo das vítimas. E a polícia prendeu hoje à tarde Bruno Mares. Ele matou a esposa na frente dos filhos neste fim de semana lá no Gama. Esse é o vigésimo feminicídio neste ano. O crime foi no Gama. A enfermeira Patrícia Pereira, de 41 anos, foi assassinada com um tiro no pescoço pelo companheiro Bruno Gomes Mares, de 39 anos, na frente do filho do casal, um adolescente de apenas 14 anos e da filha da vítima, de 22 anos. O casal morava um ano no local e, segundo vizinhos, Bruno não demonstrava ser uma pessoa violenta, mas já chegou a se queixar que Patrícia tinha ciúmes. Nunca vi o Bruno falar nem alto, nem falta de respeito por nada. Eu estou assustada, eu estou aterrorizada, porque aqui nunca se viu isso. Patrícia foi morta nesta casa aqui na quadra 2 do setor leste do Gama. De acordo com os moradores, logo após o disparo, a filha da enfermeira saiu de casa e foi buscar ajuda na residência vizinha. Enquanto isso, o suspeito pegou um carro que estava estacionado em frente à casa e fugiu em alta velocidade por esta rua. Por aqui, o sentimento dos moradores é de pavor. Neste sábado, colegas de trabalho da enfermeira se reuniram em frente ao hospital de base, local onde trabalhava, e prestaram uma homenagem. Hoje, os colegas voltaram a se reunir em uma manifestação contra este e outros feminicídios que ocorreram no DF. De acordo com eles, o suspeito tinha muito ciúme de Patrícia e ligava com frequência para o hospital, fazendo ameaças e falando da mulher para os colegas. A vítima já havia relatado comportamentos agressivos do companheiro. A gente alertou tanto, até por conta de ameaças dele mesmo, que ficava ligando o nosso plantão, para todos os plantões. Um pouco que eu conversei com ela, ela chegou até uma vez conversar comigo em relação ao relacionamento dela, porque a gente brinca muito, né? Aí ela falou das dificuldades, mas ela também não acreditava que poderia chegar ao ato, né? Ela era tão feliz no trabalho que as pessoas que não conviviam com ela nunca imaginavam que ela poderia estar passando por alguma coisa assim. A morte de Patrícia Pereira marca o vigésimo feminicídio no DF neste ano. Dados da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal revelam que a maioria das vítimas foi morta dentro de casa. Armas brancas foram os instrumentos mais utilizados nos crimes, seguidas por arma de fogo e por asfixia. Ainda de acordo com o levantamento, Ceilândia é a região administrativa com mais casos na capital federal. Quatro feminicídios foram registrados. De 2015 até agora, 165 mulheres perderam a vida assassinadas pelos próprios companheiros. E o Supremo Tribunal Federal confirmou a suspensão de decretos que facilitavam o acesso às armas de fogo no país. Um dos pontos que perdeu a validade, por exemplo, permitia que civis comprassem armas com uma simples declaração de necessidade. Vamos conversar com a repórter Paola Cuenca, que conta pra gente, né Paola? Que outras situações foram derrubadas também pelo Supremo Tribunal Federal? Boa noite pra você. Boa noite, Suane. Boa noite a todos. Olha, outros pontos que a gente pode destacar, por exemplo, que foram editados no governo de Jair Bolsonaro e que perderam a validade, era a possibilidade quando uma pessoa quer tirar aquele registro de CAQ, caçadora, atiradora ou colecionador, que ela pudesse apresentar um laudo técnico de manuseio de arma de fogo que fosse emitido por um instrutor de tiro desportivo. Não tem validade mais essa possibilidade. Só é possível conseguir, de fato, um dos documentos pra ser apresentado sobre esse manuseio de arma de fogo que seja emitido pela Polícia Federal. Da mesma forma, o laudo de aptidão psicológica pra ter o manuseio de arma de fogo, que, pelas possibilidades previstas no governo de Jair Bolsonaro, estavam ali, um psicólogo que tivesse o seu registro no Conselho Regional de Psicologia também não tem mais validade. É preciso ser um psicólogo credenciado na Polícia Federal, entre outros pontos. Na verdade, essas medidas que a gente está falando aqui, que tiveram essa confirmação de perda de validade, elas já estavam suspensas desde 2021, mas por uma decisão monocrática da ministra Rosa Weber, que é uma decisão tomada somente por um dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Ainda era necessário que toda a corte, os outros ministros, também analisassem essa medida pra ver se eles concordavam. E, olha, de fato, por unanimidade, os ministros concordaram que era necessário fazer a perda de validade desses pontos por entender que, enquanto presidente, Bolsonaro não podia editar esses decretos facilitando o acesso à arma de fogo, até porque eles vão contra o Estatuto do Desarmamento, uma lei aprovada no Congresso Nacional. Obrigada, Paola. A Polícia Militar suspendeu o concurso para formação de praças após denúncias de diferença na nota de corte entre candidatos homens e mulheres. O Tribunal de Contas do DF analisou o caso e já fez algumas recomendações quanto a falhas no edital. A PM acatou as mudanças e reenviou o documento ao tribunal para nova avaliação. Na semana passada, o TCDF devolveu o texto, mas com uma observação. A PMDF ainda precisa corrigir um dos itens referentes à desigualdade na avaliação entre homens e mulheres e tem, a partir de hoje, cinco dias para fazer esse acerto. O nosso jornal volta já. Me espera! É bem comum a gente ver em várias partes do DF a polícia ambiental sendo chamada para resgatar saruês nos locais mais improváveis, como dentro de armários, por exemplo. E muita gente, talvez por medo ou desconhecimento, acaba maltratando os bichinhos que fazem parte dessa natureza que nos cerca. Por isso, a gente foi entender como agir ao encontrar os saruês pelo nosso caminho. Eles aparecem em casas, escolas e até igrejas. Essa família inteira estava escondida dentro do armário do escritório, numa paróquia da Asa Norte. Já esse bichinho aqui foi encontrado dentro de uma sala de aula do Centro de Ensino Fundamental 6 do Gama. O batalhão ambiental foi chamado. Só este ano, mais de 150 saruês foram resgatados aqui no DF. Ao identificar um saruí na sua residência com ou sem filhotes, liga para a gente. Liga para o 190, que é o número geral de atendimento, é gratuito, da Polícia Militar. O nosso centro de operações vai acionar o nosso batalhão e nós vamos até você. Nós vamos recuperar esse animal, nós vamos contê-lo, nós vamos transportar. E se ele tiver com as características preservadas, psicológicas e fisiológicas, nós vamos fazer imediata soltura no seu habitat natural. Muitos animais resgatados pelos policiais necessitam de cuidados especiais, como é o caso de filhotes órfãos, que não tem mais a mãe para amamentá-los. Para cuidar desses bebês saruês, uma pequena maternidade foi montada aqui no Centro de Acolhimento Provisório de Animais do Batalhão. E tem até uma incubadora para manter os filhotes aquecidos e garantir o desenvolvimento deles. Eles comem escorpiões, pequenas cobras e carrapatos. Esses encontros com saruês estão se tornando cada vez mais comuns por conta da ocupação de ambientes naturais pelo homem, aliado ao crescimento desordenado das cidades. Apesar de não serem de sua natureza morder humanos, se ameaçados, podem morder. Pelo potencial de serem transmissores de raiva, é importante que uma pessoa mordida imediatamente lave o local com água e sabão e que procure um posto médico para dizer que seja determinado qual a melhor conduta de tratamento. Na casa da Fátima, na Asa Sul, eles sempre aparecem. Antes a gente tinha um pouco de medo, sempre chamava a polícia ambiental. Agora acostumamos mais com eles. Inclusive já ficam aqui na árvore, às vezes entram no motor do carro e aí chamam quando ele está no motor do carro, porque a gente não dá conta de tirar. No Lago Sul, um homem foi flagrado por câmeras levando saruês presos dentro de gaiolas. Eles foram jogados no lago e morreram afogados. O caso é investigado pela Delegacia do Meio Ambiente como maus tratos a animais silvestres. A pena é de três meses a um ano em caso de condenação. É até importante a gente frisar que o saruê não é um rato, ele não é um roedor, ele é um mamífero marsupial. Ele está muito mais para a família do canguru e do coala do que para o rato, como a gente conhece. Então vamos proteger o saruê, ele é muito importante para todos nós. Fica o recado aí, né gente? E a Polícia Civil ampliou o atendimento para a emissão de carteiras de identidade no DF. Será ao longo de todo o mês de julho e os horários extras serão divulgados semanalmente. Amanhã, por exemplo, o posto de identificação do Guará vai atender pela manhã. Mas é preciso agendar o atendimento tanto nos horários regulares dos postos quanto nos horários extras. E deixa eu fazer aqui uma correção, um esclarecimento. A polícia ainda não prendeu a mulher de 37 anos suspeita de praticar estelionato contra mais de 30 clientes na cidade do automóvel. O caso continua em investigação. Agora a gente fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Uma ótima noite. E amanhã eu te espero. Tchau. E amanhã eu te espero.